Estou aqui na 19ª Expo Agri, no estande da Iressol. Quais as novidades que a Iressol tem oferecido para a 19ª Expo Agri? Nós trazemos bicicleta, bombas de pequeno porte, bomba centrífuga, trouxemos também ventilador movido a energia solar. Temos uma série de novidades para qualquer gosto. Quem decide, quem pede o que quer é o próprio cliente. Então a Iressol está vindo justamente para promover o desenvolvimento regional e atender a qualquer demanda da nossa região. A energia solar traz mesmo economia? Totalmente. Eu digo que o grande investimento hoje nessa crise que o mundo atravessa, e principalmente o Brasil, o grande viés de investimento é na energia solar. Não tenho nenhuma dúvida. E tenho certeza que o Brasil vai voltar a crescer. E aí, com o aumento da demanda, a tendência é que a energia convencional volte a aumentar, como já vai aumentar agora, com bandeira vermelha. Então a grande saída de qualquer cidadão é investir em energia solar. Ela substitui a energia convencional? Totalmente. E com mais qualidade. Essa bomba que a gente está vendo aqui funcionar, a grande vantagem dela é a flexibilidade que ela tem. Ela funciona em tensão de 30 volts até 340. Enquanto que uma bomba convencional, se você não der a tensão mínima para ela, que é de 220, 380, ela não funciona. E se funcionar, tem um risco de queimar. Pelarmindo, quem quiser conhecer mais sobre a Iressol, onde deve procurar? Olha, nós estamos localizados, nós viemos para ficar. Nós estamos localizados na rua Régio Emília, número 210, é no centro paroquial, na Praça do Hospital Regional de Irecê. Então temos casa própria. Viemos para atender a região de Irecê com muito carinho, com muita atenção. Então é só nos visitar. Estamos à disposição da população e da região de Irecê. Obrigada pela participação. E eu que agradeço e agradeço essa parceria. Então muito obrigado e sucesso aí para vocês, porque realmente a Expo Agri, com a cobertura de vocês, tem sido um sucesso.